Música Ae galerinha Boa tarde São 5 e meia 17h30 Os baladares Hoje são 3 de São 3 de março E uma é esse carro aqui Da Igor Tour Para vocês Prefixo 2200 Estive olhando no Sinesp Esse carro galera É de 1998 Tem uns 20 anos já Mas está um carro conservado Nós viajamos com a Igor Tour Lá para Porto Seguro Foi no outro ônibus Que eles tem aí Uma viagem boa Graças a Deus Do lado de cá Não está muito bom Para fazer a filmagem Não Porque a do mato Mas o Busuoro Tem que correr atrás Com mata Sem mata Com chuva Sem chuva Vamos atrás Dos registros Não é verdade? Então galerinha Esse carro É um John Bus 360 Modelo John Bus 360 Carroceria Buscar Carroceria Buscar É Encarroçada Sobre o chassi Scania Lá no sinestro Eu estive olhando lá Está Impa Scania Não sei o que Que é esse impa aí Mas é Scania Então galerinha É isso aí Trocando de miúdos Esse carro É de 98 9898 Placa aqui De governador Valadares mesmo Carro 6x2 Carroceria Buscar Chassi Scania Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Por favor De um joinha Compartilhe Comenta aí Para mim O que significa Esse impa Impa Scania Que eu não sei O que é Né E é isso aí Busologia A ciência da emoção Wilton Roberto Banz E você Tchau 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 Tchau